Sabia que existem cinco diferentes fatores que você precisa levar em consideração pra você manter o seu negócio digital regularizado? Nesse vídeo aqui eu vou te contar quais são esses cinco fatores e por que eles são importantes pra você. E olha, o último fator é um fator que é deixado de lado, mas ele tem uma extrema importância. Então fica comigo nesse vídeo aqui. E antes de mais nada, já deixa o seu like, porque ajuda que esse conteúdo chegue pra mais pessoas. Vamos lá, primeiro fator é você declarar as suas receitas de forma correta. Nem tudo que vai transitar na conta corrente de uma empresa digital significa que se trata de receitas. Por exemplo, você pode fazer ali um empréstimo bancário. E aí esse valor caiu na sua conta corrente, mas não é receita. Agora, tudo aquilo que é receita, o governo pode monitorar de alguma outra maneira. Por exemplo, receitas recebidas através de cartão, por exemplo. E você tem as plataformas que fazem ali a cobrança através de cartão dos seus clientes e depois transfere essa receita para ali a sua conta pessoa jurídica. O governo consegue monitorar isso? É claro que consegue. Porque, entenda uma coisa, toda plataforma de intermediação, ela precisa ter uma conta contábil de valores retidos de terceiros. E aí, consequentemente, na hora que ela faz esse pagamento, efetivamente, ela vai ter ali a rastrabilidade desse valor que foi enviado. Agora, imagine o governo pegar todas as informações dessas contas de todas as plataformas que nós temos e criar um filtro de rastrabilidade em cima desses valores. E começar a apresentar, olha, o seguinte, foi pago aqui para você X, mas você declarou Y. Então, na verdade, você tem alguma coisa aí que você precisa prestar contas para a gente. Como é que ficaria essa situação? E toda vez que o valor cai na sua conta corrente, esse valor é declarado numa conta contábil. E aí, consequentemente, se você não tem uma contrapartida de receita declarada, essa conta contábil só vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Porque, assim, a contabilidade mostra tudo. Isso você precisa entender. A contabilidade mostra tudo. Então, para cada débito, tem um crédito correspondente. Um assunto técnico, né? Chato. Tá. Mas para você entender, eu jogo o valor para a conta de banco, por exemplo, eu preciso ter uma contrapartida desse valor. Por quê? Vai ser uma outra conta que vai ficar ali pendente até que você tenha ali o reconhecimento da receita. Então, senão, a sua conta de banco cresce, você tem uma contrapartida que vai crescer e, consequentemente, você não teve ali a declaração desses valores. Então, esse é o primeiro fator que você precisa considerar. O segundo fator é você não somente declarar, mas você declarar e tributar certo. Sim, você precisa tributar certo. E aí você precisa entender qual é a melhor forma de tributação legal para o seu negócio. Forma que sejam realmente legais, que você possa tributar, para que você possa, então, ter ali a situação regular em relação ao físico. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Se você olhar o nosso canal, tanto no IGTV quanto no YouTube, você vai ver que tem um monte de vídeos que eu já gravei falando sobre isso. E aí você precisa se atentar a esse valor, essa situação, essa condição que é você ter a legalidade da receita, da forma como ela é declarada. Tá bom? Então, esse aqui é o segundo fator. Tô olhando aqui minha colinha aqui. Terceiro fator que eu anotei aqui para poder passar por lá. Tá aqui, ó. Minha colinha. Terceiro fator, separar o valor da pessoa física com a pessoa jurídica. Esse é um erro comum, é o erro que muita gente fala sobre isso, mas eu quero explicar para você melhor, para você entender por que você precisa separar. Você precisa separar porque existe ali um conceito da entidade. E dentro desse conceito, você precisa ter uma separação contábil desses valores. Porque senão você pode descaracterizar a pessoa jurídica. Consequentemente, você vai ter uma situação onde, tipo, há uma mistura entre a pessoa física e a jurídica. E você pode, por exemplo, ter algum tipo de problema. Imagina, por exemplo, você não pagou o imposto, você está devendo para o governo e ainda você mistura dinheiro da pessoa física e jurídica dentro da mesma conta. Consequentemente, você tem uma bagunça tributária em todos os aspectos. Você pode ter problemas em relação a isso. Para não ter problema nenhum, então você separa os valores. Tudo aquilo que é pessoa física, manda para a sua conta a pessoa física. Consequentemente, você faz o pagamento desse valor na pessoa física. Pronto. Feito isso, você não vai ter problemas em relação a esse princípio específico. Tá bom? Então, é bom você sempre ter essa questão da separação. Esse é o terceiro fator. O quarto fator é pagar o seu imposto. Por que pagar o imposto é tão fundamental? Porque se você não paga o imposto, você se torna impedido de fazer uma distribuição de lucros. Dentro dos mercados digitais, o percentual de lucro médio de uma empresa digital tende a ser maior do que as empresas de serviços do modo geral que nós atendemos. Tá bom? Vou te explicar por quê. Olha só. Você faz um lançamento e vamos imaginar, por exemplo, que você está trabalhando com um ROI desse lançamento aí de 6x. Ou seja, para cada um real, você gera 6 reais ali de faturamento. E aí, consequentemente, você tem uma lucratividade boa. A lucratividade, por exemplo, estimada pelo fisco seria de 32% para prestadores de serviço. E para quem trabalha com produtos, de 8%. E aí, em cima desse valor, ela vai abater o valor do imposto. Consequentemente, o que sobraria seria o lucro isento. Quando você tem a contabilização disso, você não vai ter limite em relação a isso. Você pode distribuir o que você quiser. Só que você precisa, de fato, ter o seu imposto em dia. Porque sempre você vai ter que ter a dedução do imposto sobre o lucro. E existe essa condição que o governo te impõe de você ter o imposto em dia para que você possa ter a isenção do imposto na pessoa física. E aí, é um fator que você precisa levar em consideração. Quer um conselho? E eu vou te falar esse conselho aqui não é porque... Não é visão de contador, né? É visão mesmo de empreendedor. Porque eu também sou empreendedor, tá bom? Eu sou empreendedor de algumas empresas, além da nossa empresa de contabilidade. Então, a gente paga muito imposto por conta disso. Só que assim, eu não devo problemas com o fisco. Eu posso comprar o que eu quero porque eu já paguei o imposto na pessoa jurídica. Até onde se mantém essas regras, né? Porque o governo também está querendo mudar a questão da tributação, da distribuição de dividendos, que seria os lucros que foram oferidos de fato e que foram pagos aos sócios. O governo está querendo mudar isso aí, né? Mas vamos esperar o que vai acontecer. Mas até então, pronto. Fiz o pagamento. Jogo com isenção na minha pessoa física. Isso está declarado no imposto de renda. Pronto. Acabou. Sem problema. Dói pagar? Dói. Porque não é pouco, não. Dói. Mas eu posso utilizar o dinheiro da pessoa física da forma como eu quero por conta dessa questão. Tá bom? Então esse aqui é o quarto aspecto. E o quinto aspecto é você ter uma contabilidade. Entenda uma coisa importante. Contratar contabilidade não significa que você tem contabilidade. Às vezes você contrata um serviço de contabilidade só que não é feita a contabilidade de fato. Precisa ser feita a contabilidade. Não é só a parte fiscal, cálculo de imposto, te mandar guia de pagamento. Precisa ser contabilizado isso de fato. E precisa ser contabilizado correto para que na hora que você faz essa distribuição esteja correto. Na hora que você faz um demonstrativo de resultado esteja correto. Ele seja condizente com a sua atividade digital. ele seja condizente com a sua operação. Dentro do mercado digital existem operações diferentes. Precisa estar condizente para que você não tenha problema. Então, ou seja, faça a contabilidade. Contrate uma empresa que de fato vai te entregar contabilidade. Exija dessa empresa um demonstrativo de resultado, um balanço patrimonial. Todo final de ano a empresa contábil tem que fechar isso para que você não tenha problema. Feito isso, seguindo esses cinco aspectos aqui, com certeza você vai ter a legalidade do seu negócio. Tá bom? Fez sentido para você? Alguma dúvida complementar? Precisamos te ajudar em alguma coisa? Deixe seu comentário aqui embaixo e nos encontramos no próximo conteúdo. Tchau. Tchau.